Oi gente, eu sou a Lady Ramos do canal Lady Ramos Vlog e esse é o segundo vídeo da série Como Crescer no Instagram. Hoje nesse vídeo eu vou falar como ter um Instagram organizado. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de série falando sobre Instagram, você tá no canal certo. Já curte, já comenta aí falando sobre como foi a sua experiência com o último vídeo. Se você não assistiu, assiste. Tá aqui na playlist de vídeos de Como Crescer no Instagram. No primeiro vídeo eu dei umas técnicas de como vocês ganharem seguidores de valor, seguidores que realmente vão engajar com o conteúdo de vocês de uma forma muito simples, apenas com a interação. Então assiste, já comenta aqui como que foi a sua experiência se você fez o teste, se deu resultado. E é isso, bora pro vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve, já ativa o sininho pra receber notificações de vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. E se você não é meu seguidor lá no Instagram, me segue lá, lei com a Lady Ramos, lá a gente vai interagir. Lá você vai saber muito mais sobre minimalismo, tudo em tempo real. O que você vê aqui e lá, você vai ver antes de acontecer. Então me segue lá pra gente fortalecer e aumentar essa família. Esse vídeo hoje é falando sobre como ter um Instagram organizado. Realmente é importante ter um Instagram organizado? Eu acredito que sim. Geralmente os Instagrams que mais me chamam a atenção são aqueles que são organizados. Porque é uma coisa que eu gosto de ver no meu Instagram. Eu gosto de pensar no meu Instagram, pensar qual post combina, conversa com outro post. Questão de ângulo, questão de cor. Então assim, eu sempre vou querer estar mais acompanhando o Instagram que combina e tem a ver com o meu. Que eu considero que tenha uma certa organização. Bom, o meu Instagram, eu organizo ele por paleta de cor. Vocês vão ver lá muitos tons de marrom, branco, preto e verde. Então assim, são cores que tem a ver com a minha vida. São cores que se eu for fazer um post, tirar uma foto, gravar um vídeo. Essas cores vão aparecer na decoração da minha casa. Vão aparecer nas cores das minhas roupas. Então faz todo o sentido eu ter essa paleta de cor no meu Instagram. Porque já que eu vou mostrar a minha vida lá, os posts vão ter relação com a minha vida. Então essas são as cores que mais vão aparecer. Essa é a primeira coisa que eu penso pra organizar meu Instagram, a paleta de cores. A segunda coisa que eu penso é em organizar as fotos de forma que não fique pesado. Por exemplo, eu nunca vou colocar uma selfie do lado de uma foto de um objeto. Por quê? Porque geralmente quando eu vou tirar a foto de um objeto, eu vou me preocupar com os detalhes. Então eu vou estar tirando essa foto de perto. E a selfie é a mesma coisa. Se eu vou tirar uma selfie, eu vou estar tirando uma foto de perto do meu rosto. Então eu sempre me preocupo em colocar uma foto onde os detalhes, ela esteja mais de perto, do lado de uma onde eu pego mais o ambiente. Essa foto com certeza vai ser mais afastada. Se eu quero mostrar uma paisagem, eu lá numa paisagem. É claro que a foto ela vai ser mais longe. Então essa foto longe, próximo a uma foto que eu tirei de perto, onde mostra mais o detalhe. Então sempre vocês vão ver uma foto perto, uma foto longe, um detalhe. Eu nunca gosto de colocar selfie do lado de selfie. Se eu tirei uma selfie, a próxima foto vai ser ou um objeto, ou eu em um ambiente tirado um pouco mais longe, ou uma frase. Eu gosto de estar alternando para ter uma organização visual, que faz o seu perfil ficar visualmente mais aconchegante, mais confortável, fazer com que as pessoas queiram seguir aquele perfil para estar sempre vendo e se inspirando. É isso gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, comenta aqui se você já faz isso no seu Instagram. Me segue lá no Instagram para que eu veja o seu Instagram. E posso também te dar umas dicas se você achou que esse conteúdo foi de qualidade. Eu posso ter outras dicas para te dar sobre o Instagram. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.